É o seguinte, falando de mercado de cloud gaming, tá? Porque isso é uma coisa nova. Isso é uma coisa nova, apareceu ano passado pra valer. O Stadia se pronunciou como um grande player. Vamos colocar isso como pra valer, porque afinal de contas existe aquele on-live lá de 1500 anos atrás. Tem várias coisas, antes disso a NVIDIA tava fazendo o GeForce Now e tal, mas não era o mesmo conceito, ele era próximo, mas não era o mesmo conceito. E tinha suas limitações. Agora, a gente tá falando de caras que são gigantes. Estamos falando da Amazon que acabou de lançar o Luna, que é um competidor direto do Stadia com o mesmo modelo de negócio do Stadia. Igualzinho. A Xbox se posicionando forte, Microsoft com a Xbox posicionando forte no Xbox Cloud, que é o mesmo modelo de negócio, mais conectado ainda em termos de toda a base de usuários que eles já têm. Sim. E a gente começa a ver que esse mercado vai ter competidores cada vez mais pesados. Por óbvio, né? Certo? É um caminho, é um caminho. Você tem que ser gigante pra brigar ou pra brincar nesse parquinho. Tá? Bicho, o que que você acha, antes de tudo, do Stadia? Fala real. Eu acho... Pela visão desenvolvedor. Não é o chips. A visão de desenvolvedor, pro desenvolvedor. Hoje é uma roubada pro desenvolvedor. Por tamanho de base instalada, por mercado que atinge de usar só Estados Unidos, Europa, e não ter, assim... Apesar de eles terem anunciado lá na Game Developers Conference, né? A Conferência de Desenvolvedores de Jogos em São Francisco ano passado. Eles, inclusive, estavam com o controle lá. Eu joguei lá. Era incrível visualmente, tipo, poder testar e tudo mais, e não ter delay. Tinha 0, 0, 0, alguma coisa, se tivesse. Mas, ao mesmo tempo, a base de jogadores hoje, com esses 2 milhões ou alguma coisa em torno disso, não é mercadologicamente viável pra qualquer desenvolvedor. Entende? Então, é sempre uma aposta de quem tá entrando nesse mercado. E o mesmo vale pra Amazon, que ainda nem lançou direito. Então, não tem ainda uma base instalada. E não acho que a Amazon... Apesar de eles terem tudo super bem posicionados, inclusive aqui no Brasil, América Latina, mercados emergentes, ainda assim, não é comprovado. Então, é um total tiro no escuro que, pro desenvolvedor normal, não parece ser um ótimo investimento. Eu costumo dizer que, não costumo dizer, mas eu já disse na outra, que se tu conhece o projeto da NASA, aquele EM Drive, que é um sistema específico de movimentação de espaçonave no espaço onde tem zero gravidade, que é uma teoria de que tu pode gerar movimentação através de campo eletromagnético. Cara, é uma teoria que quebra a segunda regra da lei de Newton. Então, por que que tu vai tentar isso? Só pra tu dizer, fazer o teste e dizer, olha, não funciona. Não dá. Então, a NASA vai lá e investe um monte de dinheiro pra ter um papel dizendo assim, olha só, isso aqui que vocês disseram é impossível de fazer. E o mesmo vale pro cloud gaming. E por isso que eu vejo a Amazon se posicionando ontem no mercado, dizendo, olha, a gente também vai fazer. Porque a gente tem todos os servidores, tem toda a infraestrutura. Então, o board deve ter dito assim, tá aí, por que que a gente não tá lá nesse mercado se o Google tá lá e a Microsoft tá lá? Só pra poder dizer pro pessoal que é pagador de ações que, beleza, a gente também tá dentro. Então, se der errado, deu errado todo mundo junto, né? Todo mundo provou que deu errado. Então, fundamentalmente é isso. E é legal ter essa dupla trinca, né? Se tu for comparar consoles e cloud gaming, né? Ou a Microsoft lá com console junto com a Sony, junto com a Nintendo. E aqui a outra trinca entre Google, Microsoft e Amazon, né? Não sei exatamente quem mais pode matar essa no peito. Não consigo vir, não me vem em minha cabeça imediatamente nesse nível, né? Eu imagino um, só um. Mas a gente vai falar dos ingredientes. Não. Puta cara, a Apple não. Ela não tem os ingredientes. Ah, esse corte foi bem legal, hein? Bom, o vídeo na íntegra tá aqui embaixo, ó. Só você ir lá, clicar e assistir ele inteirinho. Mas você também pode se inscrever aqui no canal ou assistir outro corte da hora. Tchau, tchau. Obrigado.